Fala senhores, vocês tão bom? Eu tô bom. Como é que tá as coisas aí? Tudo certo? Por cá, tudo dentro da paz. Galera, é o seguinte, vamos lá. Vou trazer mais algumas dicas aqui sobre a nossa amiga Amarok. Vocês devem lembrar do vídeo anterior dela, eu mostrei que falaram pro cliente que era anel, que poderia ser algum problema mais grave e a gente foi eliminando situações e a gente chegou num contexto legal aqui e eu vou tá explicando pra vocês, tá? Vou tá explicando e mostrando pra vocês. Vamos lá. Pessoal, seguinte, veja bem. Aqui eu já substituí a bomba de vácuo. Ela tá ali atrás, ali ó. Ela vai aqui atrás nessa mangueira. É a bomba de vácuo nova. O que que dá problema nessa bomba de vácuo? Nesse caso aqui da Amarok, ela dá problema no turbo. Eu vou explicar porquê. Quais que são as causas, tá? Ela dá problema no turbo. Ela pode endurecer o freio. Como pode alterar a fumaça. Um monte de coisinhas, tá? Por que que ela dá problema no turbo? Porque a Westgate da turbina, tanto a de baixo quanto a de cima, é funcionada por vácuo. É atuada por vácuo, tá? Então é o vácuo que atua ela. E essa aqui, ó, é o seguinte. Essa caminhonete, ela tava soprando, né? Jogando muita fumaça pra cima. E o que que acontece? Como essa bomba de vácuo, ela é ligada no motor, o que que acontece? Entenda bem. Como ela é ligada no motor, se ela tiver com algum problema, ela pode jogar ar pra dentro. Não sei se vocês já pegaram aqui as D20, antiga, que tinha um exaustor do freio F1000 bem na frente ali. Ela fazia esse tipo de problema, tá? Aí ela joga vácuo pra dentro. No que ela joga vácuo, joga o ar, né? Que é uma sucção. No que ela joga o ar pra dentro, o respiro não consegue expelir totalmente o ar. Aí dá pressão e começa a soprar, começa a jogar bastante óleo aqui, tá? Então tem que fazer uma análise. Porque de repente você tá com problema de jogar um pouquinho de óleo aqui, mas não é a bomba de vácuo. Requer fazer uma análise. Quem viu o teste, vou colocar o link do vídeo aí. Quem viu o teste, eu tampava que cabava a fumaça, tá? Acabava a fumaça aqui no respiro da bomba, tá? No respiro da bomba. Por onde põe o óleo, tá? Então o que que acontece? O que que nós fizemos? Nós tiramos a bomba, eu fiz todos os testes de vácuo aqui nas mangueirinhas. Não tava perdendo vácuo. De hipótese alguma, nenhum local tava perdendo vácuo. Em nenhum local desses aqui tava perdendo vácuo. E aí eu fiz outros testes e acabei chegando na bomba. Eu vou explicar como que a bomba funciona aqui pra vocês, ó. Veja bem. Essa aqui é uma bomba de vácuo. Se você observar, ó, ela tá totalmente gastada aqui embaixo. Aqui, aqui de lado, ó. Observa aqui de lado. Do lado de cá, ó. Ó. Tá até bem poroso. O que que acontece? Essas pastilhazinhas aqui, ó. Trabalha em atrito ali. E vai girando do jeito que gira, cria um vácuo. Ela trabalha assim, ó. Ó, pessoal, ó. Vai girando, ó. Veja bem. No que ela gira, ela movimenta. Se ela para nessa posição, ela joga a pastilha pra cá e vai passando bem pertinho. E agora eu vou tirar aqui pra vocês verem. Olha aqui a situação que tava aqui, ó. Bem gasta, tá vendo? O que que faz uma bomba de vácuo dessa gastar? A gente sabe que a Maroc e algumas outras caminhonetes usam óleo especial. O 5W30. Se você colocar óleo 15W40, vai diminuir o coeficiente de lubrificação pra que ela foi projetada e pode ocasionar esse desgaste prematuro. Então, você tem que ficar atento com isso. Esse tipo de motor não se usa óleo 15W40, tá? O óleo 15W40 é pra uma tecnologia anterior a esses motores. Então, a gente pegou, substituiu aqui essa bomba de vácuo. Já substituiu. A gente tá montando o radiador e assim que terminar, a gente vai mostrar o vídeo. Mas eu tô explicando como que funciona. Outra coisa também que faz dar problema no vácuo da Maroc. Galera, é o seguinte. Esse aqui é de canseira, tá? Você tá com a Maroc, com problema no turbo, com... E dá problema no turbo e você troca essa válvulazinha aqui ó. Essa válvulazinha aqui não resolve e tem problema no turbo. Ó, observa bem uma coisa. Acompanha essa linha aqui comigo ó. Essa linha. Ela desce aqui. Daqui ela vai na tampa de válvula. E daqui ela volta e vai lá na bomba, tá? Uma das coisas também que faz dar bastante esse problema. É esse diafragma aqui furar. No caso a gente substituiu, colocou um diafragma novo. A galera lava essa tampa de válvula com container, com solupan, com produto brabo. A galera lava e aí esse produto danifica esse diafragmazinho. Ele vai bem aqui ó, com a molinha. E ela atrapalha também o problema do vácuo. Tem mais dois diafragmazinhos por dentro dessa tampa aqui também que faz isso. Como que você vai descobrir isso aí? Você pode colocar um vacômetro aqui, tá? Pode tirar nessa mangueirinha aqui ou aqui ó, no meio aqui. Coloca um vacômetro, coloca e faz o teste de vácuo pra ver se tá segurando legal. Então isso aí é uma das coisas. Pra você testar a bomba, você pode tirar aqui ó, encaixar a mangueirinha ou tirar direto aqui e colocar a mangueira aqui direto com o teste de vácuo. Você vai saber qual que é a quantidade de vácuo que ela tá fazendo, tá? Mas pega essa dica aí, não deixa de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Se você tem problema de turbo, problema de freio, você pode ter um problema no vácuo. Fica atento ao óleo, qualidade do óleo. Não coloca óleo 15W40, é óleo 5W30. Além disso, você pode danificar o comando da caminhonete. Se você colocar um óleo de má qualidade, você pode danificar o comando da caminhonete. Pode danificar a bronzina. Então não é feito pra isso. Um dos grandes problemas nesses motores é esse tipo de manutenção errada que a pessoa às vezes costuma dar. Colocar outro óleo por ser mais barato. Isso é problema, tá? Fica a dica aí, se inscreve no canal, curte, compartilha. Já vai deixando o like. E se você tiver algum problema de turbo, pode ser os diafragmazinhos da tampa que tá furado. Aí você vem e substitui. Não há necessidade de substituir a tampa, tá? Não há necessidade. Você vem e substitui que o problema vai tá resolvido. Beleza? Um grande abraço. E é isso aí. Dá aquele apoio pra gente. A gente tá com a amante aqui. Galera, amanhã eu vou tá soltando um vídeo pra vocês entenderem pra onde vai. Tem até uma... O dinheiro da amante vai, né? Vou tá repostando o vídeo pra vocês entenderem. Beleza? Um grande abraço. E quem não assistiu o vídeo, clica aí. Vai pro Silva pra ajudar 140 crianças. Tudo posta aqui. Ele com Fortalece. Tchau!